O motor está bom! Bom dia, xerife! Bom dia! Temos uma infração de velocidade! Entendido! Estou indo! Caramba! Ele está voando! Ei! Preste atenção! Pare o veículo! Pare o veículo! Você ultrapassou o limite de velocidade! Vai receber uma multa! Me desculpe, xerife! Não faça mais isso! O semáforo é o semáforo! O veículo está quebrado! Vai um pouquinho para trás! Ambulância pode seguir viagem! A via foi liberada! Obrigado, xerife! Chamando empresa responsável pela manutenção! O semáforo no cruzamento está quebrado! Entendi, xerife! Está a caminho! Tudo certo aí? Só mais uns minutinhos e já finalizo! Não vou mais incomodá-lo! Que tragédia! Horrível! O que a gente vai fazer? Cadê o corpo de bombeiros? Socorro! Um prédio alto está pegando fogo! Venha logo, corpo de bombeiros! Ela vai cair! Fique calma! Vou pegá-la! Você está bem? Sim! Um verdadeiro herói urbano! Quer que eu chame uma ambulância? Não precisa! Muito obrigada! Desenrole a mangueira! Ok! Eba! Ótimo trabalho! Muito obrigado pela ajuda, xerife! Não foi nada. É meu dever ajudar a cidade. Eba!